Eu não faço apologia ao cigarro, ao fumo. Eu não fumo, tá, gente? Praticamente eu nunca fumei na minha vida. Fumei muito jovem lá, muito pouco mesmo, pra experimentar aquela fase da experiência. Mas eu acho que é importante a gente conversar, porque eu tô sendo procurada por muitos fumantes que se sentem extremamente culpados e ficam me perguntando se isso seria um suicídio indireto. Não caiam nessa, sabe? É lógico que a gente sabe que é prejudicial a nossa vida, mas muitas pessoas usam isso pra tirar um pouco da ansiedade, pra sair um pouco da depressão. Então, a gente usa tanta medicação aí que também é droga, gente, do mesmo jeito, que conserta uma coisa e esculhamba de outra. A gente lê nas bolas os efeitos colaterais. E ninguém é acusado de ser suicida indireto por estar fazendo uso de uma medicação. Então, vamos ter um pouquinho de coerência.